Vem com a gente, olha aí! É sucesso e toca aqui na Rádio Alegria do Vale, não posso te perder, musical Dallas, novo sucesso, já pede aqui, Rádio Alegria do Vale, sua rádio aqui em gravata aí, beijão a todos, curte mais um pouquinho aí! É, vem com a gente, Rádio Alegria do Vale, sua rádio aqui em gravata aí, beijão a todos, da sua comunicadora Xerri Rosa!